Vou tomar um chazinho de hibisco, talvez eu cague melhor amanhã. Ai, são exatamente 3h15, a hora certa de falar com o cão. Então já deve estar preparado. Boa tarde, oi papis, tudo bem? Antes de tudo, eu gostaria de te dizer que eu fiz uma carreira toda consagrada a você. Eu consegui almas, consegui fãs e tudo pra te oferecer. Eu confesso pra você que meu rendimento caiu, mas não foi culpa minha. É que o estilo que eu escolhi era inadequado para esse tipo de público. Mas só que eu precisava conquistar também os adultos. Então acho que tá mais do que na hora de eu ser promovida. Pois bem, querida, eu sei dos seus esforços. Mas eu devo te lembrar que tem muitas outras trabalhando para mim. Você tem que lembrar que você é uma beça. Eu não acho que a Rihanna dá mais rendimento do que eu. Ela foi encarregada de me trazer alma de sapatonas. Mas e a Beyoncé? Ela não rende quase nada. Não toque na Beyoncé, ela é mãe da profecia. Mas então a Britney Spears, ela não é descartável? Ela não abre a boca, pois sabe de toda a verdade. Mas e a Katy Perry que lançou um single ruim? Como é isso? Ela foi encarregada da alma das crianças. Eu acho muito curioso porque você fica no meu pé, mas também não fica no pé delas. Como você fica me observando? Eu percebo. Você não deveria desconfiar de mim, eu sou sua serva, Leal. Você fica me observando por todo lugar. Eu percebo que estou sendo vigiada. Eu percebo tudo isso no jeito de andar, pressão espiritual. Isso está me deixando louca. Claro que eu vou te perseguir. Você é vital nesse processo. Então, para confiar em mim, eu preciso fazer o quê? Você tem o poder de conquistar várias pessoas por vários estilos musicais. Por isso eu peço para você trocar de estilo direto. Então você é importante. Você está fazendo caldren como eu te pedi. Você está cantando caldren. Sim, eu estou fazendo sim, mestre. Muitos dos pais não estão entendendo. Eles estão achando que eu estou esquecendo eles ou aproveitando apenas da alma deles para poder ficar mais forte. Mas não é isso. Eu quero muito mais. Eu quero agradar você. Eu quero trazer todos eles para o seu reino. Então, eu vou continuar lutando todos os dias da minha vida sem cansar. A música de Kyuri saciou a Cid deles. Você conseguiu pelo menos tapear um pouco, Rui. Eu acho que não. Eles são muito rebeldes. Eu ensinei eles a serem assim. Então, eu vou esperar a ordem. Agora eu terei que ir porque a Bridget está me ligando. Só que o problema é que às vezes ela deixa no mudo. Thank you. Beijo, papis. Já estou com saudade. Tchau. 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 Obrigado.